Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que vídeo interessante para você que quer ganhar peso, quer ganhar peso, mas de preferência ganhando massa muscular quais são os alimentos? Água, gordura, hipercalórico, termogênico, pré-treino, suplemento, quantidade de carboidrato, gordura e proteína cafeína, posso ou não posso usar? Qual é a quantidade? Quantos por cento de carbo? Quantos por cento de proteína e gordura? É de manhã a gordura ou é à noite? E fibras? Suco de uva, suco de laranja, quanto? É melhor a laranja ou suco de laranja? Melhor a uva ou suco de uva? Tudo isso e muito mais eu vou comentar agora para você, mais rápido que você imagina você vai ganhar peso de maneira rápida e saudável, mas antes eu vou pedir só para você a gentileza de clicar no curtir já clicou? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição aqui no área de treino clicando no sininho de notificações, se você quiser, é claro, gratuitamente receber conteúdo de qualidade diariamente aí no seu celular, no seu computador quer receber conteúdo de graça, diariamente? É só clicar no curtir, fazer inscrição, clicar no sininho de notificações vamos lá, seguindo aqui o roteiro, troca o alimento sólido pelo líquido não aguenta mais comer o sólido? Liquidificador, leite integral, leite em pó desnatado, suco de uva, suco de laranja vai ganhar peso sim! Quer apelar para o hipercalórico? Ótimo também, o hipercalórico não é para substituir a refeição ele acrescenta, é a refeição, o almoço e o jantar e mais o hipercalórico, sim, o lanche da tarde mais o hipercalórico se você fizer tudo o que você faz, comer tudo o que você come atualmente e tomar um litro de suco de uva, você já vai começar a ganhar peso um litro de suco de laranja, você já vai começar a ganhar peso cuidado! segundo, café cafeína em excesso perde o peso, estimula o sistema nervoso, oxida mais gordura cuidado com o excesso termogênico eu sei que dificilmente você usa termogênico, mas certamente você pode estar usando muito pré-treino que tem muito estimulante, prejudica o sono, prejudica o processo de ganho de peso cuidado com cafeína, cuidado com o excesso de estimulantes para quem quer ganhar peso terceiro, treinar leve demais, ou nem treinar o pessoal acha que está gastando muita energia e não vai para a academia, é um erro quanto fazer de aeróbico por semana? duas horas quanto de musculação? no máximo quatro horas treinar leve? não, treinar até a falha sim, você tem uma noção do gasto calórico na academia, chega em casa, repõe alimento sólido e líquido e é importante sim, ganhar massa, vai ganhar peso vai tomar água, 40 ml de água por quilo de peso corporal tem que tomar água, tem que fazer a musculação e tem que fazer o aeróbico repondo as calorias que você gastou não aguenta mais comer alimento saudável? tem que bater as calorias? liquidificador, é essencial treinar intenso? isso é sim importante para ganhar massa muscular, mais de 70% do nosso peso é água precisa dormir 7 a 8 horas por noite precisa tomar água, pelo menos 3 litros de água por dia e precisa treinar intensamente e se fez um aeróbico, gastou lá na esteira 200 calorias, ótimo chega em casa, repõe as 200 quilocalorias você não vai perder peso, pelo contrário, vai ganhar se comer um pouco a mais do que você gastou na academia e vai melhorar a sensibilidade à insulina? sim, que vai te auxiliar no ganho de peso, ganho de massa muscular deixe para comer gordura e fibra à noite por quê? porque o processo digestivo fica mais lento e vai te dar saciedade então deixe gordura e fibras para a noite procure consumir pelo menos metade ou mais da metade da sua dieta carboidrato simples mas sempre coloque uma proteína antes da refeição para o seu pâncreas te agradecer quer apelar para maltodestrina? ótimo, um excelente suplemento ou então já vai direto para o carboidrato, mas antes já comeu um pouquinho de proteína proteína, não exagere na proteína é no máximo 30% da sua dieta é proteína senão fica com dificuldade para ganhar peso 60% da dieta é carbo 30% é proteína e 20% é gordura qual gordura? castanha, noz, amendoim, azeite extra virgem gordura saudável melhora a sua saúde, melhora os hormônios melhora a testosterona que vai te auxiliar no ganho de massa muscular se você dormir 7 a 8 horas por noite tomar pelo menos 3 litros de água por dia 1 litro de suco de laranja 1 litro de suco de uva alimentos calóricos abacate leite condensado liquidificador a vitamina no máximo 2 horas de aeróbico por semana no máximo 4 horas de musculação por semana você melhora seu metabolismo vai auxiliar no ganho de massa com a musculação uma boa hidratação uma boa alimentação priorizando o carboidrato você vai ganhar peso mais rápido que você imagina alimentos saudáveis certamente pelo menos 500 kilocalorias a mais do que você gasta diariamente você vai ganhar peso facilmente curtiu? já fez a inscrição aqui na área de treino? clicou no sininho de notificações? compartilhe esse vídeo ajude mais pessoas a receber informação de qualidade gratuitamente aí no seu celular se você tiver alguma dúvida adicional clique no link aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem os meus livros e-books e cursos vídeo-aulas já adquiriu para te auxiliar facilidade aí para ganhar peso massa muscular tem os meus livros o link está na descrição desse vídeo ou você pode encontrar lá no meu Instagram que é o Nunes Newton um grande abraço e até o próximo vídeo olá meu nome é Nilton Nunes estamos aqui no YouTube no canal área de treino esse vídeo é para você que perguntou mas Nilton se eu não comer mais carne vermelha o que vai acontecer com o meu corpo? bom primeiro o seu corpo vai ficar menos ácido quem come muita carne vermelha naturalmente já tem o corpo mais ácido e fica mais propenso a algumas doenças por exemplo câncer você vai dar uma trégua aí um descanso para o seu estômago porque a digestão da carne vermelha é mais trabalhosa para o nosso organismo a sua pele vai melhorar se você cortar se você zerar a carne vermelha do seu dia a dia das suas refeições mas é claro a proteína é essencial procure trocar a carne vermelha pelo frango peixe sardinha atum ovos é importante você manter e bater a quantidade ideal de proteínas diariamente tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa muscular quer saber mais? te espero aqui YouTube área de treino olá meu nome é Newton Nuno estamos aqui no YouTube no canal área de treino esse vídeo é para você que perguntou mas Newton treinar uma vez por semana só lá no treino de força musculação é suficiente? será que eu treino só uma vez eu consigo ganhar massa muscular? claro que uma vez por semana é melhor que nada mas você tem que estar ciente que só uma vez por semana você vai ter muito mais dificuldade para atingir aquele corpo ideal para ganhar massa muscular um estímulo só por semana um treino por semana é muito pouco mas como eu já falei é melhor que nada procure claro sempre a orientação de um profissional em pelo menos duas vezes por semana escreva aqui nos comentários quantas vezes por semana você treina uma vez é melhor que nada mas o ideal é pelo menos duas melhor ainda três sessões por semana coloque nos comentários quantas vezes você treina quer saber muito mais? te espero aqui aqui aonde? youtube aras de treino e aí e aí